Onde anda mesmo amor? Diga por favor, o que está fazendo agora? Portal Maia News.com com Leandro Alves Será que nunca me amou? Também se encapou, está sozinha agora chorar A saudade, a solidão, me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver, tão longe de você As lembranças... Pãozinho pra cima, quero ver a galera de milagres, pãozinho pra cima! Vem completar nossa cama Meu amor, meu coração vou te chamar Vem me adorçar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor, se vir também com o seu desejo A saudade, a solidão, me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver, tão longe de você As lembranças... As lembranças... Energia, mãozinha pra cima, quero ver a galera de milagres, pãozinho pra cima! Vem completar nossa cama! Volta, meu amor Volta, meu amor Meu coração vou te chamar Volta, meu amor Volta, meu amor Meu amor Volta, meu amor Se vir também com o seu desejo Portal Maianews.com Com Leandro Alves Hoje está fazendo mais um ano Amor, na tristeza e na dor Sempre esteve ao meu lado Sei que seu sonho sempre foi casamento Mas continuo apaixonado Vou ligando pra dizer que não penso em você Eu acho que Deus me mandou Um beijo se adivinhar, vai ter que acirmar O antigo, a alzinha pra cima Eu tô aqui Não demore muito pra chegar De pressa tá passando tempo Eu tô na igreja Convidei a boa capacidade Seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Tô ligado pra dizer que não vivo sem você Eu não acho que Deus me mandou Um beijo se adivinhar, vai ter que acirmar Onde eu estou Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Que pressa tá passando tempo Eu tô na igreja Convidei a boa capacidade Seja feita a nossa vontade Quero ouvir as mulheres solteiras e as apaixonadas cantando Eu tô na igreja Quero ouvir De pressa tá passando tempo De pressa tá passando tempo Como a igreja Convidei a boa capacidade Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento Quer casar comigo, hein? Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Mãozinho pra cima Quero ver a galera de Milagres! Portal maianews.com O que falou foi mal demais Inespecível, especial Ligo e nem me atende mais Chamo só, caixa, apostar Diz pra mim qual é a razão Se peço o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Juro que não ligo mais Mãozinho pra cima Quero ver vocês! Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, alô Não vai do ver não Alô, alô Diz o maluco coração Me falou foi bom demais Inespecível, especial Ligo e nem me atende mais Chamo só, caixa, apostar Chamo só, caixa, apostar Juro que não Juro que não ligo mais Juro que não ligo mais Juro que não ligo mais Se disser não pensa em nós Alô, alô Alô, alô Alô, não vai do ver não Alô, alô Diz o maluco coração Alô Os apaixonados Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir meu revo Pra ficar comigo A vocês Portal maianews.com Aí você vai ter que Dorme com o cara errado Te deixar na mão Depois de ter passado E aí nem realizam Suas fantasias Agora vou deixar Só as mulheres que estão solteiras Aqui em Milagre cantando Vamos lá Quando você foi embora Pra você Eu disse pra você Eu disse pra você Escute o que eu digo O amor que eu te dei Aposto que um dia E vai pedir a Diego Pra ficar comigo Quero ouvir Só quem tá apaixonado nessa noite Vai cantar Quero ouvir vocês agora Na hora que quebrar Na hora que quebrar Vai ficar o ação Porque nem faz amor Porque nem faz amor Aí você vai ter que Dorme com o cara errado Te deixar na mão Depois de ter passado E aí nem realiza Suas fantasias E aí nem faz amor E aí nem faz amor Portal Baianews.com, com Leandro Alves. Portal Baianews Aquele jeito no clima do tempo só Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer Faço o que tiver no fim Toda hora me ligando, vigiando, me sacando Esse cantinho te agarrou Quero a minha liberdade Ter de volta às amizades Tudo que seu cinto tirou O tempo faz, esse eu vou na esquina Se tem balada eu vou Solteira porque tô daquele jeito no clima O tempo faz, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer Faço o que tiver no fim O tempo faz, esse eu vou na esquina Se tem balada eu vou Solteira porque tô daquele jeito no clima O tempo faz, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer Faço o que tiver no fim Portal Baianews.com, com Leandro Alves Amo demais essa mulher Óbvio anos de prazer Se eu não sou o nome dela Só que eu vivi pra ela Isso não pode esquecer O seu amante, seu amigo O seu anjo especial Sem motivo ou conversa Tenho hoje a comprensa Veio aqui pra esse bar Se eu não sou o que tiver no fim Se eu gostou, faça um favor Eu não quero que ela fecha O meu gosto tanto em gol Eu tô bebendo o talento Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo lugar Do seu amante, seu amigo Do seu anjo especial Sem motivo ou conversa Tenho hoje a comprensa Veio aqui pra esse mar Apaga a luz da minha mesa Seu garçom, faça um favor Eu não quero que ela fecha O meu gosto tanto em gol Eu tô bebendo, tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo lugar Sacode a poeira Portal baianews.com Com Leandro Alves Tô indo agora pro bar Tenho uma loira me chamando Tô indo agora pro bar Tenho uma loira me esperando Tô indo agora pro bar Tenho uma loira me esperando Tô indo agora pro bar Tenho uma loira me esperando A loira me liga e vou Tapa com uma sede de amor E mora pro nosso casa E mora pra gente beber Tapa com uma sede de amor Com Leandro Alves 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 Tô indo agora pro bar Tô indo agora pro bar Loura me liga e põe Marmou com uma sede de amor Loura pro nosso prazer Loura pra gente ver Nós duas na mesa é pau Com elas viram a madrugada Uma loira quente Põe fogo na gente O que faz que é uma gelada Uma loira quente Põe fogo na gente O que faz que é uma gelada Tô indo agora pro bar Tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar Ten uma loira me esperando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me esperando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar, tem uma loira me esperando Se eu bebi Se eu chorei e deu vontade de chorar Nova bênção do que eu sou por você Se alguém falou Vem mostrando seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro, eu nem me lembro de você Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Quero ouvir vocês Deve ser alguém querendo Mas se fosse diferente Você também assumiria E não me esquecer Hoje é um dia da mentira Na verdade eu sempre venho Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Quero ouvir vocês Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Ai, se fosse diferente Ai, se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria E não me esquecer Hoje é um dia da mentira Eu brinquei, você caiu Uma verdade que abriu Uma verdade que abriu Tem um cara apaixonado Tem um cara apaixonado Que tá sem E não me esquecer E da vida por você Só me duro Eu faço a galera da taça Tsunami Esse cara sou meu, sou meu, sou meu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Tem um cara apaixonado Que tá sempre do seu lado Você nem imagina quem é Esse cara tá sofrendo Vive chorando e bebendo Por você mulher Todo mundo já percebeu Lá na cara só você não vê Ele é o melhor amigo seu Será que ainda preciso me dizer A vida por você Na solidão do meu, do meu, do meu Não tive mais como esconder Esse cara sou meu, sou meu, sou meu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Pois só te vejo como mulher Esse cara sou meu, sou meu, sou meu E na vida por você A solidão do meu, do meu, do meu Vou te dar um beijo Um beijo nervoso Tivo 25 anos, pensando em você Não consigo me conter Você é a medida certa Não consigo me acontecer Não consigo me acontecer Você é a medida certa Você é a medida certa Não consigo me acontecer Sem medo Sem medo Garçom 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 A conta, por favor Portal baianews.com Com Leandro Alves Um risco e um cigarro Um risco e um cigarro Um cigarro e um garçom Enchendo o saco Diz que vai Fechar o bar Eu pago cem reais E quem dá resta da garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou E me dar conta Se eu me tornar um vagabundo Por aí A culpa é sua Já tô todo chato E ninguém vai Se importando Mas com o tempo todo Eu já não sei mais Do que eu tô Pra fazer O nosso pai passa Mas só conta Eu a voltar Os meus braços E eu que nem me venha Se eu já choro tanto Se eu já não conto Se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim não faz A culpa é sua Já tô todo chato De me lidar Mas se tentando Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô Fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Eu fiz meus braços E eu que nem me venha Pensaria Só me dedicar pra ela Se eu já não sei mais Se eu já choro tanto Se eu já não conto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais E eu que nem me venha Se eu já choro tanto Se eu já conto Se eu já choro tanto A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua É sua Portal Bahia News ponto com com Leandro Alves 24 horas Pensando em você 24 24 horas Por dia Porque eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Uma, duas E eu aqui Fico volando na cama Até ver o dia No carro, no trânsito No trabalho, no rádio Começa a nossa canção Será que isso é obra Por acaso, meu Deus Só pode ser provocação Abre vocês 24 horas 24 horas Querendo te ver Quero te ver Quero te ver 24 horas Por dia Porque eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Três, quatro Cinco da tarde Encontro os amigos Tá um que é fial Até nessa hora Eu confesso, meu Deus Eu combatei minha saudade Em casa Na noite Com essa lanterna Um beijo Me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mas o dia Eu vejo amanhecer 24 horas 24 horas Pensando em você 24 horas Querendo te ver 24 horas Bom dia Bom dia Porque eu quero Eu quero Eu quero Te amar Só pra vocês 24 horas 24 horas 24 horas Bom dia Pensando em te encontrar Que eu quero Eu quero Eu quero Que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Então vamos esquentar o clima agora aí, né? Vamos ir pra cima! Portal Bahia News Ponto com Com Leandro Alves Segunda-feira eu vou Com a terça-feira Eu vou também Quer ouvir? Até pra comemorar A quinta não tem pra ninguém Tira o pé do chão Milagre! Segunda-feira eu vou Com a terça-feira Eu vou também Bê, 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 bê Sexta-feira tem Vem de semana tem Na balada eu sou parceiro Levo meu bari Já que você pensou Eu ia ficar sem Ninguém Chapado de mulher Curtindo Amigué Eu sou loucada Pode levar fé A semana inteira Eu caio na zoeira Eu abro e fecho Um cabaré Segunda-feira eu vou Com a terça-feira Eu vou também Quero ouvir vocês! Bater pra comemorar A quinta não tem pra ninguém Bê, 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 bê Segunda-feira eu vou Com a terça-feira Eu vou também Bater pra comemorar A quinta não tem pra ninguém Bê, 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 bê Sexta-feira tem, fim de semana tem Na balada eu só passei, não é pro meu marido Já que você pensou que eu ia ficar sem ninguém Chapado de mulher, curtindo uma ninguém Eu sou um cara forte, leva a fé A semana inteira e o raio na sujeira Eu abro e fecho, segunda-feira eu vou tomar E essa feira eu vou comer Beber, 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 beber Vou até pra comemorar, quinta não vem pra ninguém Beber, 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 beber Segunda-feira eu vou tomar E essa feira eu vou também Quero ouvir você! Vou até me comemorar, quinta não vem pra ninguém Tira o pé do chão, boy! Segunda-feira eu vou tomar E essa feira eu vou também Beber, 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 beber Vou até pra comemorar, quinta não vem pra ninguém Beber, 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 beber Peguei o seu cabelo, você quis que ficou louco Falei no bom pedido Portal Baianews.com Você ficou pra mim dizendo estou acompanhada O cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar você e olhava pra gente combinar Se não te casar do jeito safando com seus filhos e me olhar Era vir! Vai no banheiro Cara do seu, mas não me engana não É o que? Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escuro pra ninguém me escopiar Cara do seu, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não se abalha Vai Se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te beijo Se eu te pego Quero ouvir vocês! Peguei no seu cabelo Você diz que ficou louco Falei no bom pedido Você me escopar e dizer estou acompanhada O cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar você e olhava pra gente combinar Se não te casar do jeito safando com seus filhos e me olhar Vem lá no escuro pra ninguém me escopiar Cara do seu, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não se abalha não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escuro pra ninguém me escopiar Cara do seu, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não se abalha não Se eu te pego Só te beijo Oh, ah, 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 ah Ah, 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 ah Portal baianews.com com o Leandro Alves Tira o pé do chão! Agora a turma aí, gringa! Tchau! Tira o pé do chão! 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 E depois para cada... Tira o pé do chão! Portal baianews.com Tira o pé do chão! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto